Uai, de caixa canta sem sentimento Não é na relíquia dos crioujos e tapar na graça de Deus Nossa senhora, proteja sempre quem se arrisca e defende os seres O que se for no cumprimento do devê, tô nos braços de Deus Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Eu disse, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Só o sol, eu sou de ti, eu sou um óbito Nessa terra, chegou o tropódigo, tem a certeza, constaio intacto O meu verso é até legítimo, o beat é meu amigo íntimo Tem a certeza, meu planejo e recito, tem a certeza que eu falo verdade O microfone não mito, e você mente, a beça, tá ligado, eu te mato Isso é óbvio, você tá mentindo, a cada dia da sua vida Vou te chamar hoje até de piloto, uou, tá ligado, tu pilota Uou, essa moto, eu piloto, sabe que eu tô na minha flota E o soldado me escolta Na verdade você falar isso pra mim que eu levo como problema Eu nunca vou se opinar que eu tô longe de ser um brinquedinho desse sistema Só pra você entender, escuta é sem limite Pra mim poder escutar o barulho de geral, ver se abaixa o beat Com todo respeito Meu mano, eu tô improvisando Aí você falou que eu manguei aqui em Sharingan Só que eu tô com o Suzano Vou te explicando, né mano Isso aí que foi um insulto Ele achou que ia ser campeão Tu tava preso no meu genjutsu Não tava preso no seu genjutsu, não, tá ligado Essa aqui é minha ira Você falou só mentira Sou Kakashi, desperto o Suzano Sem sentir o tira Tá ligado, eu te mostro Uou, sabe que eu caio pra briga Tenho certeza, agora suporto 10 vezes o meu presidência comigo Amiga, você não é o Kakashi, agora você é burro Se penda, te chamam de Zabusa O demônio do gás oculto Papo é reto É no trabalho Tu tá mais pra Itachi Tô rimando, e tá chato pra caralho Não, e tá chato pra caralho Não, não é o Kakashi oculto Tá ligado, essa aqui é a disciplina Essa é de um baseado Sou o demônio da neblina Ah, tá ligado, pego essa visão Uou, tá ligado, sabe que eu sou sagaz Demônio do gás oculto Com a cola aberta Que foi sem gás Na verdade é a resposta de ideologia Que é o demônio da neblina Aí eu te pergunto Quem o satia quando se fecha as cortinas? Só pra você entender Escuta, eu não prospero Eu acendi a cortina de fumaça Tu tá na cortina de ferro Não é a cortina de fumaça, mano Tá ligado, você é verdadeiro, mano Tenho certeza, eu chego no trono Não abas a cortina Estende o tapete vermelho Uou, tá ligado, vá com a bunda Eu te mato até amanhã Falei de sharingan Tu não passa no meu copo de visão O ótimo e o viacugã Aí tu confundiu o desenho aqui no sapatinho Eu não tenho tapete A única vez que eu saí com o tapete É quando eu era Aladdin Só pra você entender Eu sou o proleta do milênio Eu sou o Aladdin Que dispensei Porque eu sou próprio, sou gênio E é isso Primeiro áudio daquele jeitão Gritou pra um, não grita pro outro Por direita Quem começou o round, meus aliados Barulho só pra quem achou Que foi sete, família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi Júlia, família Barulho só pra quem achou Barulho só pra quem achou Que foi Júlia, família Barulho só pra quem achou Que foi sete, família Comporto só pra quem achou Que foi sete, mantém, mano O Júlia é um a zero Daquele jeitão Solta Tem carta de grana pra baixo Na Revelation Len, 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 Len Len, 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 Len Mas a batalha bate-volta Um atapo ou tu responde Que que vocês querem ver? Songe! A batalha bate bop, um ataque ou dois pontos Que que vocês querem ver? Songe! Oh! 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 Aí, rapaziada, pode gritar, agora eu vou mostrar o meu empenho Chato foi o set rimando até agora, só falou de desenho Sem neurose, encaixa nesse beat Já que a platéia tá esperando o set, anime, por favor É o que geral tá querendo Com certeza não é, minha mano, com certeza eu já tô desenvolvendo Sem neurose, mano, você veio de pose Vamos rimar sério, não vem aplicar set pra quem é quatorze Quatorze? Tá ligado, o verso é comum Mas eu já sou do RJ, só mando 7021 Tenho mal avisando o que eu falo, tá ligado, eu procuro Você é de quem chega, falando agora, te mostra que é de improviso Falou? Anime, se anime, com certeza é improvisado Você sai enfocado, não tem como animar o cara que é desanimado Viva foda pra você entender Tá ligado, o bababudo, esse que é o BCD Vou te dizer, você rime e eles acham que é roliu Tá vendo como você encaixa num beleza? Eu tô falando que eu sou meio maluco, eu sou o Raul Seixas Vou te pegando, né mano? Eu sou o Raul Seixas Dentro do 021, sou 022, maluco beleza Raul Seixas, tenho certeza agora que eu tô de bombeira Na delegacia eu tenho umas queixas Mas tá ligado que eu te falo, aqui no caminho Raul Seixas, Raul Gil, pega seu banquinho e sai de fininho Tu travou duas vezes, tu mostrei que é freguês Raul Seixas, tenta não travar, por favor, tente outra vez Eu acho que não é sagaz Tu parece um astralopiteco nas 100 mil anos atrás Se liga só no meu próprio tranquilo, agora com certeza eu prospero Você fala por sete quenta outra vez, vou tentar a hora que eu conseguir o que eu quero Tá ligado, eu continuo mais do tranquilo, com certeza eu proponho Eu não vou parar de morrer até um dia eu alcançar meus sonhos Mano, tu travou várias vezes, isso é incrível Não dá pra ganhar todas, mas perder todas é possível Essa aí caiou, caralho, acabei de lembrar as sete Tu nunca me caiou Tá fazendo nossa pose, com certeza eu não é amarelo Aí rapaziada, cara te cara igual o Ruth Magrelo É aqui no caminho, fica quieto, vê se é mundinho, vou te chamar de Mionzinho É Mion É... Barulho pra essa batalha, família! E é isso, aquele jeitão, mas gritou pra um, não grita pro outro Por direito que começou a rádio Barulho só pra quem achou que fez chulha, família! Tá bom Barulho só pra quem achou que foi sete, família! É, pra ver Não, dá um gritinho pro meu não, tu pôs só a palma, tu botou um a zero Chulha botou um a zero, sete foi atrás pro Regis, o botão é um Sete começa Barulho pro terceiro áudio! Barulho pro último Barulho pra quem achou que foi E assim dá pra quem achou que foi Quero ver, quero ver? Dessa forma que eu chego, com certeza eu destroço Instrumentos mortais, essa é a cidade dos ossos Dessa forma que eu te digo, quando você foi perigo Era melhor você ter ficado em casa e não batalhado com o mundo Ainda bem que tem outro round pra animar esse clima O foda é o sete levar pro terceiro round sem acertar uma rima Na moral, meu mano, foi no sapatinho Tu acertou a última rima, que essa rima é mitos ou contra mim Errei todas as rimas, tá ligado? Isso que tu diz, essa que é a ideia Você não tem que falar comigo, reclama com a votação da plateia Tá ligado? Eles que decidem, esse verso você não progrede É dessa forma que eu te falo, rima sai da mente de alto calibre Mano, mas você que ganha na plateia, como que sou eu que vou reclamar? Você é maluco, tu tá doido pra me estressar Mano, que hipocrisia Ele pegou o governador que é eleito e é contra a democracia Aí, tá ligado Não é tédio Tu tá nervoso assim porque esqueceu de tomar remédio Meu Deus Toma a fita, meu Na verdade, mano, não é a estácia Eu não tomo remédio, nunca foi na farmácia Sabe por que? Tu vai levar esporro Dependência de mim, a farmácia ia falhar, se eu só compro no morro Farmácia? Tá ligado? Foi tu falo, sem heresia Eu entrei na farmácia sem querer, porque o meu nome era a drogaria Chegou a visão de uma desimprovisação Alto calão Com certeza, esse é o detalhe Tu leu o escrito drogaria, tu falou aqui, eu vou fazer freestyle Foi boa, gente Aí ele foi na drogaria, mandou essa merda de rima Pra não sentir a dor de tu escutar, eu vou tomar nina solida Farmácia? Tá ligado? Eu sou a competida Cheguei na farmácia fazendo freestyle com outra forma Eu saldo vida Tá entendendo o que eu te digo? Mano, com certeza, esse é um tédio Ficava estressado em casa, tava em depressão Roda cultural foi meu remédio Se você é a salva-vida Não é a praia Tá confundindo, salva-vida não é na farmácia É ela na praia No frio Salva-vida Então um bate Outro emissivo E é isso Barulho pra essa batalha, família Passa o meu esperto, mas olha rápido E é isso Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi sete, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Xurê, família Você desmereceu ninguém daquele jeitão Mão aplaudo só pra quem achou que foi sete, mantém 14h19 daquele jeitão, sete pra próxima E aí